Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do ateliê Lu Crochês e sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que me ajuda muito. Hoje eu trago um vlog de produção pra vocês, de mais uma encomenda. Essa encomenda foi de última hora, eu tô gravando ela hoje, terça-feira, na parte da tarde, são quase uma hora, então eu já fiz as minhas bases na parte da manhã. Provavelmente esse vídeo vai amanhã pra vocês, quarta-feira, mas vamos ver como que vai andar aqui a produção. Eu já fiz as bases, olha só que lindo, ele será um cinza, é cinza da Soberano. Utilizei pra fazer as florzinhas o Barroco Multicolor, esse rosa maravilhoso que é o 9427. Utilizei uma sobrinha que eu tinha de verde 9392, que eu adoro estar utilizando. Então, eu gastei 45 gramas de verde mesclado pra estar fazendo essas três bases, que são dois tapetes do chão e a tampa do vaso. E gastei mais 45 gramas do rosa. E os cinza, até o momento, eu utilizei 156 gramas. Então, eu tenho bastante ainda, o que me sobrou. Vou estar abrindo esse cru de 2 kg pra estar fazendo ele. Olha, que lindo, tá maravilhoso, tá bem limpinho. Então, eu vou estar abrindo ele, que eu não tenho cone pequeno mais. Então, eu vou estar abrindo pra estar confeccionando esse meu joguinho de banheiro de três peças. Ficou bem bonitinho as bases. Eu já trouxe esse modelinho pra vocês, que é o modelinho Mari. Já trouxe essas cores também aqui no canal. Mas como é uma encomenda, eu quero estar trazendo tudo que eu esteja fazendo. Vou estar trazendo novamente pra vocês, tá bom? Então, eu vou estar terminando, e assim que eu terminar, já mostro pra vocês o resultado. Essa é uma cor que eu não vendo muito, essa combinação de cru com cinza. Não tem muita saída pra mim. É bem raro, porque ele fica um joguinho de banheiro bem clarinho. Então, não são muitas clientes que gostam. Eu vou lá, vou confeccionar minhas peças, e já volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então, até logo! Oi, pessoal! Eu voltei com as minhas peças já prontas pra mostrar pra vocês. Eu terminei essas peças ontem, na terça-feira. Mas tô gravando pra vocês hoje, quarta-tarde. Porque tá bem corrido, então eu não consegui tá gravando ontem. Eu terminei bem tarde da noite. Mas tô gravando hoje pra vocês, vai ainda hoje pro canal. Ficou um jogo de banheiro muito bonito. Vou mostrar pra vocês como ficou, peso, medida, valores, tudo bem certinho. E também vou mostrar pra vocês como que eu embalo. Vou embalar aqui junto com vocês, mostrando tudo bem certinho, tá bom? Vou pesar primeiro. A tampa do vaso primeiro. 296 gramas. Um tapetinho. 311 gramas. 308. Então, eu vou pesar tudo junto. Olha só, meninas. Pesou 914 gramas o meu joguinho de banheiro. Vou mostrar pra vocês eles abertos. Como vocês já podem ver, esse é o meu campeão de vendas aqui no ateliê. É o joguinho Mari. Olha só que lindo. Tá amassadinho um pouquinho. Olha que lindeza que ficou. Eu utilizei o barbante Soberano, marca Eco Brasil. Como todas sabem, eu só uso esse barbante. Ordem 6 e agulha 3,5 pra tá confeccionando essas peças. Fiz a tampa do vaso. Uma tampa bem grande. Ela fica no formato certinho da tampa. Olha que lindo. Fiz a redinha atrás. Coloquei as pérolas. Fiz a cordãozinho. Como vocês já sabem, eu gosto bastante de tá fazendo desse modo. Eu acho até melhor pras clientes, porque elas podem tá ajustando. Então, eu gosto bastante de tá fazendo sempre desse modo. Eu vou medir pra vocês. Pra vocês verem quanto que ficou as medidas certinho. Um tapetinho ficou com 69 de comprimento. Ficou bem comprido esses tapetinhos. Por 52 centímetros de largura. Então, ficou num tamanho muito bom. Eu fiz nas cores que a minha cliente me pediu. Ela pediu essa rosinha aqui. Como eu já mostrei no começo do vídeo. Rosa. Me pediu pra eu tá utilizando o cinza e o cru. E ficou muito lindo e delicado esse modelo. Eu já trouxe essa cor pra vocês. Vocês já viram aí no canal. Eu já trouxe um joguinho de banheiro parecido, igualzinho. Mas agora eu trouxe novamente, porque eu quero tá trazendo todas as minhas encomendas pra vocês estarem vendo, tá? Eu vou embalar essas peças aqui junto com vocês, tá bom? Vou arrumar pra vocês verem como que eu arrumo. E no final do vídeo eu falo pra vocês por quanto que eu vendi esse joguinho de banheiro. Então, olha só meninas, eu embalo assim, ó. Eu dobro, na verdade eu dobro eles assim, a tampa do vaso. Um tapetinho assim também. E o outro também. Olha que lindo, meninas. Deixa eu... Passo o meu cheirinho, que eu adoro. Ele é maravilhoso, ele é muito cheiroso, é bem concentrado. Então, eu adoro tá passando nas minhas peças. Muita gente tá me perguntando aonde eu comprei, como adquirir. Então, agora, meninas, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês estarem comprando, tá bom? Lá vocês conseguem calcular o frete. Tem outros sabores lá também, desse aromatizante. Então, vocês podem tá escolhendo. Lá vai ter os preços de tudo bem certinho. Então, é só entrar no site e ver o que vocês querem tá comprando, tá? Eu recomendo muito. Porque ele dura bastante. O meu já vai fazer um ano que eu tenho. E ele, agora que saiu da metade, olha só. Agora que ele está um pouquinho abaixo da metade. Então, ele é maravilhoso. Aí, eu coloco, meninas, um assim. O outro viradinho, ó. E depois o outro em cima. Olha como que fica. A minha embalagem que eu tenho aqui, ela é um pouco apertada. Eu tenho que tá comprando uma maior. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Ela é a 30 por 40. Mas, pra um joguinho de banheiro, ela é pequena. Pode ver que eu tenho um pouquinho de dificuldade pra tá colocando. Porque ela realmente é bem apertadinha. Olha só. Ela ficou bem apertada. Aí, eu coloco a minha etiquetinha, a minha tag, tudo aqui dentro. Opa, perdão. Olha só. Coloco dentro da embalagem. Bem arrumadinho. E aqui, antes de eu fechar a minha embalagem novamente, eu dou mais uma borrifada. Não precisa tanto, mas eu sou meio exagerada, tá bom? Então, agora, eu dou uma arrumadinha. Dobro aqui a minha embalagem. Com uma mão, não é fácil de fazer. E colo a minha etiquetinha, que eu já mostrei pra vocês. Eu comprei lá no Mercado Livre. Então, eu fecho a minha embalagem com a etiqueta. Dobro aqui dos lados. Olha só que lindo que ficou. E depois, meninas, de pronto, eu coloco dentro dessa sacolinha aqui, ó. Essa sacola Boca de Palhaço. Também comprei no Mercado Livre. Com o meu cartãozinho de visitas que eu mandei fazer. E um cartãozinho de obrigado pela sua compra. Esses cartãozinhos também tem no Mercado Livre. Eu comprei, acho que, 100 unidades. Paguei bem baratinho. Acho que não consigo lembrar o preço agora. Mas daí, eu coloco junto na minha embalagem. Eu... Agora, eu vou falar o preço pra vocês de quanto eu vendo esse joguinho de banheiro. Eu vendo ele a 100 reais, tá bom? É o modelinho Mari. E eu vendo ele a 100 reais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado das dicas. Vocês podem estar comprando uma embalagem um pouquinho maior que essa minha. Que ela é 30 por 40. Eu acredito... Pra mim, ela é meio apertada pra um jogo de banheiro. Então, eu prefiro... É... Tá comprando outra pra tá colocando os jogos, tá bom? Mas pra parzinho, ela é maravilhosa. Cabe certinho. Eu espero que vocês tenham ficado até o final do vídeo. Tenho visto todas as dicas. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal. Comenta nos comentários que eu adoro estar lendo os comentários de todo mundo. Sempre que possível, eu tô respondendo, tá bom? E agradeço de coração todas vocês que estão inscritas no meu canal. E o canal tá crescendo bastante. Então, eu tô bem feliz. Vou estar tentando trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Tenho bastante coisa pra estar fazendo. Então, vou trazer muita coisa maravilhosa. E se inscreve, deixa o seu super like que me ajuda muito, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!